Você me respeita... Albrece, você vai... Mãe, para! Mãe... Mãe! Coisa, tá muito difícil lidar com a mamãe, sabe? Eu... Parece uma menina de 15 anos, trancada no quarto de castigo agora. Ai, que ódio. Ô amor, tô te esperando aqui fora, tô te ligando várias vezes. Vem, a gente tá atrasado. Ela não entende que eu já cresci. Ela me trata como se eu fosse a menininha de 12 anos que ela ainda controla. Eu não sou mais um bebê, eu sei o que eu quero da minha vida. Cara, para de se intrometer. Minha mãe não aceita, ela quer impor o que eu, com quem eu tenho que ficar, o que eu... Eu não falei pra você que não era pra você encontrar mais com o Paulo. Não deu ouvido. Vai viver a tua vida, Tamara. Tamara, ele não presta, Tamara. Vai na rua escutar os comentários desse cara. Ela é frustrada no amor e não aceita que eu tente. Tamara? O que foi? Eu tô trabalhando. Eu não falei pra você que não era pra você encontrar mais com o Paulo. Para com essa conversa. Eu já te falei, ele mudou. Tamara, esse cara não presta e você sabe disso. Você quer sofrer na tua vida? É isso que você quer? É, ele mudou. Você tem que começar a entender que ele muda. Ninguém muda. Muda assim, tá? É, agora, porque o papai deixou a senhora, a senhora acha que todo homem não presta. Que nenhum homem vai mudar. Tamara, ele já te traiu. Ele já fez quantas palhaçadas com você. O que mais que ele precisa fazer pra você acordar? Não é possível. Eu falo tudo isso porque eu quero o seu bem. E você tem que me obedecer. Você não quer o meu bem. Você quer controlar a minha vida. É isso que a senhora faz. Entenda, eu não sou mais um bebê. Eu sei o que eu quero da minha vida. Para de se intrometer. É meu relacionamento, caramba. Sabe da sua vida, menina? Nem saiu dos coelhos ainda? Tem fiapo de coelho na bunda? E já quer dar uma de gostosa que sabe da sua vida? Você não sabe nada dessa vida. Olha a experiência que eu tenho de vida. É pra isso que filho tem mãe. Filho tem mãe pra guiar os filhos. E não pra deixar os filhos saírem fazendo as besteiras que quiserem. Entendeu? Se você arrumar um homem que presta, eu não vou falar mais nada. Eu não quero controlar a sua vida. Eu só quero o seu bem. Eu quero que você seja feliz. Quer saber? Não é porque a senhora teve um monte de frustração amorosa que eu também vou ter. Eu ainda acredito no amor. E eu sei que o Paulo mudou, tá bom? Para de controlar a minha vida. Eu não sou mais um bebê. Eu já cresci. Caramba, meu. Acredita no amor. Eu também acreditei muito e me dei mal. Menina idiota. Não escuta, mãe. Se ferra depois. Oi, querida. O que foi que aconteceu que você me ligou? Senta aqui. Ai, tia. Explica tudo pra tia. Olha, vou falar uma coisa. Tá muito difícil lidar com a mamãe, sabe? Você lembra do Paulo, né? A gente se separou e agora a gente tá voltando. Só que minha mãe não aceita. Ela quer impor o que eu, com quem eu tenho que ficar, o que eu tenho que fazer. Ela não entende que eu já cresci. Ela me trata como se eu fosse a menininha de 12 anos que ela ainda controla. Olha, é verdade, Tamara. Olha, a sua mãe é difícil mesmo. Você sabe que ela foi uma pessoa amarga. Ela não conseguiu superar as crises com o meu irmão. Ela chegou ao ponto que chegou à separação. Não deu ouvido. Vai viver a tua vida, Tamara. Foi o que eu falei. Eu falei pra ela. Eu falei, mãe, eu não tenho culpa das suas frustrações. Ela é frustrada no amor e não aceita que eu tente. Ela falou que o Paulo nunca vai mudar, que eu só vou sofrer. Mas eu acredito que ele mudou e ele tá me tratando tão bem. Por que eu não vou ficar com um homem que me faz feliz? Então, Tamara, tenta ser feliz. Não dá ouvido pra tua mãe. Procura ver o que é melhor pra você. Se você acha que ele mudou, que o Paulo mudou, passa de tudo pra você ser feliz. Você já tem o exemplo da sua mãe. Ela não procurou ser feliz. E não deixa ela estragar a tua felicidade. Não deixa. Você procura ser feliz. Veja onde tá o errado entre vocês dois. Vai consertando e deixa a tua mãe pra lá. Não dá ouvido o que ela fala pra você. Porque eu acho que uma mãe dessa daí não merece, viu? Não... Fica tranquila. Ai, tia, é difícil ficar tranquila. Sabe por quê? Porque ela não me dá paz. Eu não posso fazer nada. Ela é controladora. Eu tô cansada, sabe? Eu tava no meu quarto lá, quietinha agora, tentando trabalhar. E ela só chega gritando já, falando que não vai aceitar, que eu não posso, que ela manda, que é assim, que é essa... Ela não entende. Ela é extremamente frustrada. Ela tá amarga. Ela tá insuportável. Eu não aguento mais naquela casa. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz nenhuma ali. Eu sei. Eu entendo. Eu entendo a sua situação. Você não quer vir morar aqui comigo, Tamara? Eu moro nessa casa sozinha. Desde quando fiquei viúva, você sabe, né? Meus filhos moram longe. Quase não vêm nem me visitar. Pra mim seria bom demais se você pudesse vir morar aqui comigo. Larga ela pra lá. Deixar ela com a amargura dela pra lá. Ai, tia, como é bom pra mim saber que eu tenho o apoio da senhora, sabe? Saber que eu tenho pra onde correr, pelo menos. Eu vim aqui só pra desabafar mesmo, porque lá em casa eu não tenho sossego. Mas é muito bom saber que eu posso vir pra cá. Mas eu vou tentar mais um pouco, sabe? Porque, querendo ou não, é minha mãe, né? Eu tenho dó de deixá-la lá sozinha. Eu vou tentar mais um pouco, mas... Olha, obrigada de coração, porque é bom agora eu saber que é hora que eu não aguento mais que eu tenho um lugar pra ficar. Tá bom então, querida. Então vamos lá. Eu vou fazer um cafezinho, um bolo, aquele bolo que você gosta pra nós, tá bom? Ai, tia, por isso que eu gosto da senhora. Que delícia. Eu também te amo. Ai, tá atrasada já, viu? Meu Deus do céu. O que você tá resmungando aí, Tamara? Nossa. Passando batom pra quê, minha filha? Eu vou sair pro encontro rápido e já volto, tá? Com quem que você vai se encontrar, Tamara? Mãe, eu vou me encontrar com quem? Venha com o Paulo, você já sabe que eu voltei com ele, mãe. Tamara, me escuta, Tamara. Eu não quero ficar brigando com você, Tamara. Não quer ficar brigando, mas quer ficar me controlando. Você precisa me respeitar. Eu quero ficar com ele, eu vou ficar. Tamara, eu não estou te controlando, Tamara. Eu tô tentando fazer você acordar, Tamara. Mãe, você não pode. Tamara, ele não presta, Tamara. Vai na rua escutar os comentários desse cara. Mãe, eu não quero saber os comentários. Eu quero saber como ele me trata. E ele me trata bem. Eu amo ele. E eu vou ficar com ele. Eu só vou pegar a minha bolsa e estou saindo. Aprenda e entenda. Eu não tenho mais 15 anos. Agora eu já sou uma mulher de 27 anos. Então você me respeita. Eu vou ver se você vai. Mãe, para! Mãe, mãe, é! Mãe, por... Mãe, por favor! Pronto! Mãe, para, mãe! Você um dia... Mãe, por favor! Não, você um dia ainda vai me agradecer por ter te trancado nesse quarto. Deixa eu sair, por favor! Não, você não vai sair. Mãe, por favor! Nossa, eu não acredito. Eu vou ligar pro Paulo. Preciso falar com ele. Meu celular não tá aqui. Eu não acredito. Que raiva! Que raiva! Parece uma menina de 15 anos trancada no quarto de castigo agora. Ai, que ódio. Ai, o Paulo vai ficar super preocupado. Caramba, ela não atende. A gente já tá atrasado. Ô, amor. Tô te esperando aqui fora. Tô te ligando várias vezes. Vem, a gente tá atrasado. Vamos ver se ela pelo menos escuta esse áudio, né? Pronto, filha. Agora você tá mais calma? Podemos conversar? Claro, né, mãe? Depois de duas horas, eu tive muito tempo pra ficar calma e pra pensar. E eu já decidi. Eu não fico mais nessa casa. Eu vou ir morar com a tia Cícera. Porque ela, diferente da minha própria mãe, me entende. Sabia disso? Agora você só quer me controlar. Você não quer o meu bem, mãe. E eu estou cansada disso. Minha filha, tudo que eu quero é o seu bem. Eu estou pensando no seu futuro. Eu quero que você seja feliz. Pelo amor de Deus, me entenda. Essas são as falas de uma mãe de uma criança de 15 anos. Eu já tenho 27. Eu tenho a minha vida. Eu tenho o meu trabalho. E eu tenho o poder de decisão. Acabou, mãe. A senhora só sabe me controlar. A senhora quer jogar a carga sua, da sua vida lá atrás, na minha vida agora. Eu quero viver. Eu quero me aventurar. E que se o Paulo me decepcionar, que eu quebre a cara e comece de novo. Agora o quê? Eu não posso tentar? Você tentou as suas vezes e eu não posso. Justamente por isso, Tamara. Eu não quero que você sofra o tanto que eu sofri. Entendeu? O que eu passei na vida não foi fácil pra mim. Eu quero que você seja feliz. Eu não quero que você sofra tudo que eu sofri. Por não ouvir minha mãe. Olha, mãe. Eu de verdade sinto muito pela vida que a senhora teve. Eu sinto muito por a senhora ter sido tão decepcionada no amor. Mas a sua realidade não é a minha. Minha filha, você tem que ser melhor, pelo amor de Deus. Ó, olha o tanto de ligação do Paulo. E eu nem sequer podia responder ele. Porque eu não posso. Eu tava de castigo. Como que eu vou contar isso pra ele? Você tem noção? Como que eu contaria pra alguém que eu, com 27 anos, fiquei trancada num quarto duas horas de castigo? Você não estava de castigo. Não. Eu apenas estava impedindo que você fosse se encontrar com ele. Somente isso. Como que você não consegue me entender? Me esquece. Eu vou ir morar com a tia Cícera. Eu tô cansada. Isso é um absurdo. Eu cansei. Ai, meu Deus. Ai, tia. Ai, filha. Ai, olha. Conta tudo o que aconteceu. Desculpa, eu vim pra cá. Toda a aguinha pra você. Tia do céu, a mamãe, ela tá... Ela perdeu o juízo. Ela é louca. Ela me trancou no quarto. Me deixou duas horas trancada dentro daquele quarto. Sem celular, sem nada, sozinha. A Elsa tá maluca. O que que acontece com ela? Eu acho que ela tá com depressão. Depois de tudo que aconteceu com a vida dela, ela quer que seja assim com você também. Ela me deixou trancada, sem celular, falou que não vai aceitar eu encontrar com o Paulo. A hora que eu saí, eu peguei o celular na pia, cheio de ligação. Agora eu te falo, como que eu vou contar pra ele que eu, com 27 anos, fiquei trancada de castigo igual uma criança de 15. Aí ele vai entender, Tamar, ele vai entender, porque ele já sabe como que é a Elsa, ele vai entender, não se preocupa. Olha, fica tranquila, a casa é sua, a porta tá aberta. Eu posso ficar aqui, eu trouxe já as minhas coisas, eu falei pra ela, olha, de verdade, eu nem sei se eu quero ver ela por um tempo, porque eu não esperava. Eu pensei que eu ia crescer e ela ia parar de controlar a minha vida, mas ela desde a infância até hoje ela não vê, parece que ela me vê ainda como uma menininha. Olha, Tamar, na verdade, pra os pais, os filhos nunca crescem mesmo, mas ela não tem o direito de fazer isso com você. Você tem que viver a sua vida, assim como ela viveu a dela, assim como ela casou e teve você, você também tem o direito de... É justamente o que eu falei pra ela, é justamente isso que eu falei. Vamos embora pra casa agora! Para, mãe, eu não vou pra casa! Elsa, deixa a menina em paz, vamos conversar? Você não tem o direito de fazer isso com a Tamara, Elsa. Você não tem direito de fazer isso com a Tamara. Não! Não! A filha é minha, eu induco do meu jeito! Você tá querendo roubar a filha de mim, é isso? Eu não quero roubar a sua filha, eu quero apenas que você haja de outra forma com ela. Que forma? Ela não é mais criança, deixa ela viver a vida dela. Será que você não entende que esse cara que ela tá namorando, que ela tá ficando com ele, ele não vale nada, ele já aprontou todas com ela. E deixa viver a minha vida! Já chegou ela! Eu quero viver a minha vida, você não entende isso! Elsa, eu não tenho culpa do que aconteceu entre você e o meu irmão. E você tá querendo descontar em mim e na sua filha. Procura um médico, você tá ficando, eu acho que, frustrada, você tá com depressão. Você não sei o que tá acontecendo com você, Elsa. Não é pra agir desta forma. Olha, ela é de maior, ela sabe o que ela quer. Se o Paulo não presta pra você, se presta pra ela, deixa ela tentar ser feliz. Essa é a sua opinião. A filha é minha. Eu convivo com ela. Eu sei o que esse cara já fez de mal pra ela. Ele já fez ela chorar muito. Eu não quero a minha filha sofrendo na mão desse idiota. Eu não criei a minha filha com tanto carinho pra pôr na mão de vagabundo que fica pisando dela. Será que você não entende? Você não tem conhecimento de nada e fica se metendo. Para, mãe, para! Eu já cansei. Eu já sou maior. Eu sei o que é bom pra mim. Eu não preciso da senhora ficar me falando. Eu tô cansada disso, sabia? E eu vou me meter, mesmo, enquanto você estiver agindo desta forma com a Tamara, eu vou estar sempre me metendo nessa situação. Porque eu não acho certo. Quando você casou com o meu irmão, alguém se intrometeu? E olha onde chegou o casamento de vocês. Eu acho que cada um tem que viver a vida individual. Se é isso que ela quer, deixa, deixa. Se alguém se intrometeu, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, todo mundo falou pra mim, não casa com ele porque ele não presta. Ele vai judiar de você. E eu teimei e casei. E agora? O que aconteceu? Não prestava. Não ouvi minha mãe, não ouvi meus irmãos. Não ouvi quem gostava de mim de verdade. Arrebentei com a minha vida. Vamos embora, filha. Ela é minha filha, não é sua. Vamos embora. Ela não vai embora com você. Minha casa, minhas regras. Ela não vai embora. Tamara, você quer ir, eu quero ficar. Eu não vou embora, tia. Eu quero ficar. Se eu puder ficar na casa da senhora, eu quero ficar aqui. Pode sim. Pode ficar. A casa é sua, minha filha. Ninguém merece uma vida dessa, Elza. Ninguém merece. Você é ridícula. Oi, quer saber? Vai. Vaza. Vaza. Você quer saber? Eu vou embora, sim. Não porque você está mandando. Mas eu vou embora, que eu não suporto mais olhar pra essa sua cara de bolacha. Se metendo na minha vida. E você, Tamara, fica aí, tá? Se é isso que você quer pra sua vida, fica aí. Que Deus te abençoe, tá, minha filha? Que Deus te abençoe. E você vai ver que quer aguentar essa mulher. Olha, Elza, ela ainda vai ser muito feliz. E você vai quebrar a cara com as suas palavras contra ela. Eu quero quebrar a minha cara. Que Deus te ouça. Vocês acham que eu tô errada, gente? A filha é minha. Eu sei o que é melhor pra ela. Eu sei que ela tem idade. Mas eu tenho experiência. Essa mulher não tem o direito de se meter. Comenta aí nos comentários se eu estou errada. Eu sei o que é melhor pra ela.